O que é o Rui Costa? Não, nós temos que ganhar para ganharem e para não ter mais 3 pontos a 5 pontos do Porto e temos um diretor que o Pinto Loureiro e o Itzolê está aí, eu que uso, que fazem o nosso clube, o nosso Portugal, seja o maior dos benfiquistas e vamos ao Benfica e temos a vitória. Ganhamos 3-1 ao Vanemar. Obrigado.